Uma família desesperada faz um apelo para conseguir encontrar a cachorrinha de estimação. É a Luna, que fugiu de casa e foi para a rua. Um risco imenso para esse bichinho de ser atropelada e até outras coisas acontecerem. Moradores da região viram que uma mulher conseguiu pegar a Luna, mas levou ela para o seu carro e sumiu. E agora a família está nessa maior angústia, porque a Luna, claro, hoje os bichinhos de estimação fazem parte da família. A Luna, por exemplo, é companheira da Gabriela de apenas 9 anos de idade, que é autista. Está sentindo muita falta do bichinho e isso já está, inclusive, refletindo no tratamento dela. Vamos ver um pouquinho mais dessa história. Gabi ganhou a Luna com 2 anos de idade. As duas já estão juntas às 7. A cachorrinha foi fundamental para o desenvolvimento da menina, diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Quando ela ganhou a cachorra, a cachorra podia pegar, puxar o pelo da cachorra, que a cachorra não fazia nada com ela. Sempre vinha lamber, vinha, sabe, dar uma maneira de um modo de carinho para a Gabriela. E a Gabriela se tornou mais carinhosa também, porque a Gabriela era uma criança muito agressiva. Ela se mordia, ela mordia a gente e depois, com a chegada da cachorra, ela se tornou uma criança mais amorosa. A dupla, inseparável, não se vê há quase 10 dias. A Gabriela escapou de casa, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e não foi mais vista. Inclusive, assim, nessa semana que a Luna sumiu, a gente percebe que a Gabriela chega, ela vai ali na parte da... onde fica a casinha lá em cima, ela vai lá, tipo, bate na casinha da Luna, né, tipo, joga o brinquedinho dela, porque às vezes ela brincava com a Luna nessa questão do brinquedo, né. Era segunda-feira, 3 de abril, por volta das 11 horas da manhã. A Daniela tinha acabado de chegar com a Gabriela, da psicóloga, e ela abriu a porta da garagem. Entrou com a filha, deixou a porta encostada e foi nesse momento, provavelmente, que a Luna deve ter empurrado a porta, provavelmente escutou algum cachorro latir aqui do lado de fora e fugiu. Nesse dia, não havia o vidro ainda aqui. A casa está em reforma, então estava só a estrutura de alumínio. Facilmente, a cachorrinha escapou e aí sumiu. Desesperada, a Daniela rodou o bairro atrás da Shih Tzu e descobriu pistas do paradeiro de Luna. A Luna veio correndo pela rua Rosa Tortato, que é a rua da casa dela, e entrou aqui na Isaac Ferreira da Cruz, essa via movimentadíssima do bairro Pinheirinho. E aí uma motorista, com um palio preto, parou o carro exatamente do outro lado da via. A Luna estava aqui, na calçada, mais ou menos nessa região. E essa mulher veio, pegou a cachorrinha, a Josi viu tudo, chegou a abordar essa mulher, perguntar o que ela estava fazendo com a cachorrinha dos outros. Eu perguntei para ela, a gente perguntou, essa cachorrinha é tua? Porque ela veio correndo, né? Daí meu esposo falou assim, não, deixa aqui com a gente, que deve ser de algum vizinho, né? Que daí vem procurar, a gente entrega, né? Não, pegou a cachorrinha assim, falou assim, não, eu vou, eu vou colocar no carro, vou dar uma volta aí na quadra, se eu achar a dona eu entrego. Daí pegou, levou para o carro e sumiu. Mário, que tem um pet shop na rua, estranhou a pressa da mulher, que segundo ele, estava acompanhada no carro. Quando vi, ela estava com o cachorro na mão, desceu, desceu, entrou dentro, jogou o cachorro para dentro do carro, a passageira embarcou, ela embarcou do outro lado e desceu ligeiro. Tentei marcar para a cadeira, mas não deu tempo. Estavam as duas com pressa, né? Estavam com pressa. Até agora, a Daniele não teve coragem de contar à filha que a luna sumiu. Comentei, né, tipo, com ela, assim, ó, a luna não está mais aqui, filha, a luna, né, foi dar um passeio. Então, assim, logo a luna volta, a gente fala isso para ela, porque como é que eu vou explicar para uma criança que a cachorra fugiu e a criança não entende, né, essa questão, né, do fugir. Então, assim, até as próprias terapeutas dela perceberam que essa semana a Gabriela tem, tipo, baixado um pouco o grau, digamos, na aprendizagem. Agradeço a pessoa que possa ter pego ela, né, por ter deixado a cachorra poder ter sido atropelada. Realmente, mas, assim, eu peço interessadamente, se você estiver vendo essa reportagem, que você nos devolva a luna, porque ela está fazendo muita falta para a gente e principalmente para a Gabriela. Fica o nosso apelo aqui também, né, para a pessoa que pegou aí a luna nas ruas, né, a gente acredita que com o intuito de proteger, justamente, como ela citou aí. Mas olha a falta que um cachorrinho desse faz no dia a dia, na vida de uma família. Principalmente nesse caso, a gente está falando de uma criança autista, como a mãe comentou, já está tendo reflexos até no tratamento dela. Você tem alguma informação? Faz o seguinte, entra em contato com a gente, o WhatsApp está aí na tela, DDD 41 991 27 61 30. 991 27 61 30. Viu a luna, de repente, em algum lugar? Ou você é a pessoa que resgatou ela ali da rua? Manda alguma informação para a gente que a gente faz essa ponte para que ela possa retornar aí para a Gabriela, que está sentindo tanta falta, né, da sua companheira.